Alô meu parceiro paparel, toca aí no pareudão menino, parceiro maiquinho, abraço Quando abriche as olhinhas e me mostra o paraíso Eu desligo o juiz e aviso meu coração E tenho a flor morena da minha cidade Deitada em minha cama, cheia de paixão Pra quem não me conhece, sou amante latino Sigo desde menino e tenho por vocação Vou levando alegria pra essa mulherada Vou seguindo o destino de ser garanhão Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala quem ama, noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta ou em casa, quando a noite chegar Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala quem ama, noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta ou em casa, quando a noite chegar Alô minha amiga Leite, eu sou alegre Muito obrigado pelo amor, minha querida Quando abriche as olhinhas e me mostra o paraíso Eu desligo o juiz e aviso meu coração E tenho por morena da minha cidade Deitada em minha cama, cheia de paixão Pra quem não me conhece, sou amante latino Sigo desde menino e tenho por vocação Vou levando alegria pra essa mulherada Vou seguindo o destino de ser garanhão Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala quem ama, noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta ou em casa, quando a noite chegar Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala quem ama, noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta ou em casa, quando a noite chegar Fábio, gravações, é moral Isso é forró, swing e forró Abraça o meu amigo, Anu Rias Uma noite linda tem no ar de prata Uma saudade que mata, eu gosto de lembrar Da lida lá do mato, das coisas do campo Da limeira lá do campo, de um sapiado A roda de viola, a noite no terreiro Ela de viola e o quatro cantoria Um olhar de caboclo, a madrugada terrento Fecha a porta aqui, o vento lá fora E quem é que tira o jeito cai e pira desse caipora? É pau que pende o galho, é tronco, é tempé e dora Estrada, caminho espelho, é estrada, caminho espelho, espelho, espelho e espelho E quem é que tira o jeito caipira desse caipora? É pau que pende o galho, é tronco, é tempé e dora Estrada, caminho, estrelas, vinhos, pó Tem puia de cabaça, tem boita e vagão Tem soco, mão de palha, viola de mão Tem boletim de couro e seco de manteiga Tapete, camela e gogó de algodão Tem fogão, lenha, comida caseira Pimenta que cheira e trango com piquinho Tem peito de palha, luz e lamparina Tudo que me fascina eu encontro aqui E quem é que tira o jeito caipira Desce e cai fora, é pau que pente o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, espelho, espinho, esmora E quem é que tira o jeito caipira Desce e cai fora, é pau que pente o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, espelho, espinho, esmora Alô, meu parceiro Andrinho Existe na colina uma tranqueira A sombra de uma pambas a banheira Pedaço do sertão abençoado Repouso pra qualquer olhar cansado E lá, o pôr do sol é uma canção Tocar onde se encontra céu e chão E lá, cada estrela eu vou lembrar Do brilho dedicado de um olhar Oh, pequena O vento já partiu pra te avisar Oh, pequena Que mora aqui sozinho a te esperar Se nada sei que posso reclamar Pois nunca nada veio a me faltar Eu tenho bom cavalo e plantação Uma casinha e o apo do sertão Mas digo que é maior minha tristeza Do que o próprio esplendor da natureza Mas o que eu mais queria me faltou Minha pequena, seu olhar, o seu amor Oh, pequena O vento já partiu pra te avisar Oh, pequena Que mora aqui sozinho a te esperar Alô, meu parceiro Anemilton Lá em Brasília Meu amigo Isaías Um abraço, menino Existe na colina uma tranqueira A sombra de uma pambosa banheira Pedaço do sertão abençoado Repouso pra qualquer olhar cansado De lá, o pôr do sol é uma canção Tocar onde se encontra o céu e o chão De lá, de cada estrela eu vou lembrar Do brilho dedicado de um olhar Oh, pequena O vento já partiu pra te avisar Oh, pequena Que mora aqui sozinho a te esperar Se nada sei que posso reclamar Pois nunca nada veio a me faltar Eu tenho bom cavalo e plantação Uma casinha e o apo do sertão Mas digo que é maior minha tristeza Do que o próprio esplendor da natureza Mas o que eu mais queria me faltou Minha pequena, seu olhar, o seu amor Oh, pequena O vento já partiu pra te avisar Oh, pequena Que mora aqui sozinho a te esperar Eita, forrazão, sangue e borra Arrochando, menino Arrochando, menino E o parceiro Fábio Gravações Um litro de uísque e um copo na mesa Viola no peito, uma doce, uma taça Celular carregado Pra ligar pra ela Já é de manhã Vai fechar o bar E a galera saindo pra trabalhar E eu aqui sentado querendo chorar Não sei mais o que fazer Estou beijando E tropeçando em você De tanto beber Perdi o juízo Não sei se é sábado Ou se é domingo Alguém por favor Liga pra ela Tô bebendo e morrendo De saudade dela Liga pra ela Um litro de uísque e um copo na mesa Viola no peito, uma doce, uma taça Celular carregado Pra ligar pra ela Já é de manhã Vai fechar o bar E a galera saindo pra trabalhar E eu aqui sentado querendo chorar Não sei mais o que fazer Estou beijando E tropeçando em você De tanto beber Perdi o juízo Não sei se é sábado Ou se é domingo Alguém por favor Liga pra ela Tô bebendo e morrendo De saudade dela De saudade dela E aí E aí E aí Alô meu parceiro louro, lá em Brasília Também meu amigo Wagner Eu sem você, vivo a vaga E o mundo perdido, a te procurar Ter por sentido, vivo a chorar Coração partido, não sei se eu vou suportar É demais pra mim Tanta soledão sem fim A espera de você Meu amor volte pra mim É demais pra mim Tanta soledão sem fim A espera de você Meu amor volte pra mim O coração que bate Só vai Eu sem você, vivo a vaga E o mundo perdido, a te procurar Perco o sentido, vivo a chorar Coração partido, não sei se eu vou suportar É demais pra mim É demais pra mim Tanta soledão sem fim A espera de você Meu amor volte pra mim É demais pra mim Tanta soledão sem fim A espera de você A espera de você A espera de você De você Meu amor volte pra mim Meu amor volte pra mim É pra mim Oh menino É a galera de São Mateus, São Paulo Meu amigo Bebel Braço Segura o chão Tanta soledão sem fim Quanto custa Um beijo seu Fala pra mim Quanto custa Pra ter você perto de mim Quanto custa Pra você ficar comigo E mais ninguém Quanto custa Pra gente não se separar Quanto custa Pra nunca nem sequer brigar Quanto custa Pra ter você Constantemente Nos meus braços Eu pago Qualquer preço Pra você Nem que eu tenha Que morrer Devendo Desse crédito Meu coração E de presto em presto Vou sobrevivendo Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não tenha Tentarei pagar E no fim das contas Rolar um desconto Que darei meu tempo E você vai me amar Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não tenha Tentarei pagar E no fim das contas Rolar um desconto Tentarei meu tempo Eu falar pra mim Quanto custa Quanto custa Pra ter você perto de mim Quanto custa Pra você ficar comigo E mais ninguém Quanto custa Pra gente não se separar Quanto custa Pra nunca nem sequer brigar Quanto custa Pra ter você Pra ter você Eu pago Eu pago Qualquer preço Pra você Nem que eu tenha Que morrer Devendo Desse crédito Meu coração E de presto em presto Vou sobrevivendo Se você Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não tenha Tentarei pagar E no fim das contas Rolar um desconto Tentarei meu tempo E você vai me amar Alô meu parceiro Caíque Em São José Dos Campos São Paulo E meu amigo Wilson Patrocinando Forró Swing Boom Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais discreto Vão bater sem rio de foto Onde tem que ser discreto Enxergar o sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor Eu sou selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Um abraço Um abraço Seria o jeito certo Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais discreto Vão bater sem rio de foto Onde tem que ser discreto Enxergar o sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Alô meus parceiros, Acácio e Valdemar Na pizzaria Paparazzo em São Lucas, São Paulo Curte a ame deles! A minha banda estourou, cantando que saudinha e o rei Tá estourando, dançando com as novinhas Onde ele chega, é o processo garantido Vem pegar a novinha, vai falando no ouvido Vem pegar a novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Quer namorar? Eu quero sim Quer tomar rua? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho As novinhas tão querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho As novinhas tão querendo é a chibata do velhinho Alô, meu cachorro casquete, minha amiga Elias Tá lanchando, menino A minha banda estourou, cantando pisadinha e o rei Tá estourando, dançando com as novinhas A minha banda estourou, cantando pisadinha e o rei Tá estourando, dançando com as novinhas Onde ele chega, tu saias garantido Vem pegar novinha, vai falando no ouvido Onde ele chega, tu saias garantido Vem pegar novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Quer namorar? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho As novinhas tão querendo a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho As novinhas tão querendo a chibata do velhinho Todas as minhas quatro escuras, nem aí pro mundo, pensando em você Arrastado pela madrugada, sem poder tocar, sem poder te ver Assim eu vou levando a vida, com essa ferida no meu coração Eu fico ali pedindo adeus, pra você voltar pelo seu perdão Minha vida é você, eu te amo tanto Não dá pra explicar, não tem jeito Não consigo dormir com essa dor, dentro do peito Alô meu parceiro deles, tamo junto meu parceiro E também meu amigo Robson, divulgações, o moral de campo alegre de lourdes Todas as minhas quatro escuras, nem aí pro mundo, pensando em você Arrastado pela madrugada, sem poder tocar, sem poder te ver Assim eu vou levando a vida, com essa ferida no meu coração Eu fico ali pedindo adeus, pra você voltar pelo seu perdão Minha vida é você, eu te amo tanto Não dá pra explicar, não tem jeito Não consigo dormir com essa dor, dentro do peito Música 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 Se me perguntam por que vivem embriagado Logo respondo é pelo amor de uma mulher Que foi embora, sem deixar nenhum endereço Hoje estou pagando preço, por viver no cabaré Que foi embora, sem deixar nenhum endereço Hoje estou pagando preço, por viver no cabaré Música Um certo dia um amigo me pergunta Meu bom vaqueiro, por que sofre tanto assim Oh meu amigo, minha mulher foi embora Veja como estou agora, nem amor me lembra de mim Oh meu amigo, minha mulher foi embora Veja como estou agora, nem amor me lembra de mim Música Fui um vaqueiro, muito respeitado Em toda vaquejada, era sempre campeão Ganhei dinheiro, ganhei carro e ganhei fama Pra hoje viver na lama, oh vida de cão Ganhei dinheiro, ganhei carro, ganhei fama Pra hoje viver na lama, oh vida de cão Vai, cara seu amigo, vai buscar o meu amor E diga que se ela não voltar Hoje aqui nesse bar, eu vou morrer de amor E diga que se ela não voltar Hoje aqui nesse bar, eu vou morrer de amor Música Oh meu parceiro sério, nos tem vezes é pra você menino Música Um certo dia um amigo me pergunta Meu bom vaqueiro, por que sofre tanto assim Oh meu amigo, minha mulher foi embora Veja como estou agora, nem amor me lembra de mim Oh meu amigo, minha mulher foi embora Veja como estou agora, nem amor me lembra de mim Música Fui um vaqueiro, muito respeitado Em toda vaquejada, era sempre campeão Ganhei dinheiro, ganhei carro e ganhei fama Pra hoje viver na lama, oh vida de cão Ganhei dinheiro, ganhei carro, ganhei fama Pra hoje viver na lama, oh vida de cão Vai, caça o amigo, vai buscar o meu amor E diga que se ela não voltar Hoje aqui nesse bar, eu vou morrer de amor E diga que se ela não voltar Hoje aqui nesse bar, eu vou morrer de amor Alô meu parceiro Hélio, no casaco Essa é pra você menino Música 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 Música